E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um vídeo pessoal E esse vídeo pessoal é mais um vídeo de estrada com o meu carro novo, um Jeep Compass Limited 2.0 Ano modelo 2017, esse vídeo aqui é pra quem tá pensando em comprar um carro desse que tá numa boa faixa de preço Então por isso que eu tô fazendo esses vídeos aqui pra vocês Só que antes de comprar seu carro de auto-seminovo, se você for comprar, não esqueça de consultar a placa dele no olho no carro Utilizando o cupom RODRIGEMICAR, você tem 10% de desconto Ah Rodrigo, o que é o olho no carro? O olho no carro, gente, colocando a placa lá, vai ter esse carro, tem passagem por elan, um indício de sinistro A cesta básica de PS, entre outras coisas É muito completa a consulta no olho no carro, tá? Então se você não quer ter dor de cabeça após comprar seu carro de auto-seminovo, consulte a placa dele lá, tá? Vou deixar aqui o primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Como o título do vídeo tá aí, gente, é ultrapassando todo mundo com o meu carro novo, né? O Jeep Compass Limited 2.0 Esse vídeo aqui é pra quem tá pensando em comprar um carro desse na questão de desempenho Eu gravei um vídeo já, né? O meu primeiro contato com o carro na estrada, né? Apesar de eu já ter dirigido um longitude igual a esse O meu primeiro contato com o carro e... Não filho, você vai morrer O meu primeiro contato com o carro, né? É... Na estrada Vou deixar até aqui no card pra vocês Mas aqui agora é realmente focado nas ultrapassagens, tá? Então a gente vai aqui porque é um motor bom, né? Dá pra ir Aqui, ó Aqui, gente, ó Ele não foi Então, é um carro aqui muito bom de auto Esse aqui pra quem tá pensando em adquirir um desse, ó Tem muita força Ah, é um carro muito bom mesmo Ah, Rodrigo Mas o turbo anda mais Sim, gente Mas olha o preço do turbo, né? Esse carro aqui eu tô falando nessa questão Pela faixa de preço dele, né? Por eu ter comprado ele também E assim, pra quem tá pensando em um carro pra viajar Porque esse carro aqui, você pode querer falar o que for, gente Apesar de dar pra ser usado na cidade e tal Nessa versão que eu tô falando, né? Esse motor 2.0 aspirado Dá pra ser usado na cidade, tá? Mas esse carro aqui ele é feito pra estrada, tá? Ele é feito pra estrada pelo tamanho dele Pelo conforto que ele tem Pela altura do solo que ele tem Ele é um carro de estrada Então é um carro muito gostoso, tá? Ah, Rodrigo Mas ele não vale até Obviamente, gente Isso aqui nem diesel é, né? Então, assim Ele é um carro pra estrada pavimentada Assim, pode ter seus desafios ali Vamos colocar assim Aquele negócio que o caminhão gera no meio ali Alguma coisa nesse sentido, né? Um buraco menor Porque o pneu dele tem bastante borracha Mas assim, gente Não é um carro pra estrada de terra, assim Pra você Nessa versão flex Ela nem 4x4 é, né? Pra isso tem a versão diesel, né? Mas então vambora aqui, gente Aqui, gente, ó Mais uma ultrapassagem aqui pra vocês Olha como que esse carro retoma bem Eu acho que é uma excelente retomada, gente Só pra lembrando, gente Esse barulho é do ponto seco Que eu ligo o seta quase no final da ultrapassagem E como o caminhão tá no ponto seco Tecnicamente ele faz esses barulhos, tá? Então assim É um motor, gente 2.0 De 166 cavalos, tá? É um motor muito bom Acho que tem uma excelente potência Torque Tá razoável Com o motor 2.0 Mas, por exemplo Por isso que eu acho esse motor muito bom Porque, por exemplo Só pra vocês terem uma noção Aqui, ó Aqui, gente Na questão do que que eu falo, gente A... É... O que eu acho esse motor muito bom Porque esse carro aqui Ele é um motor O motor dele Foi lançado no final de 2016 Com o Compass Eu não sei se em outros países Já era utilizado esse motor É Target Shark Se não me engano o nome, né? É... Mas assim Tem 166 cavalos Em torno de 20 kg Forçamento de torque Por que mais? Que é 20,5 20,3 Alguma coisa assim Mas o Corolla Com suas injeção direta Indireta O motor que foi lançado recentemente Tem 177 cavalos Ah, Rodrigo 10 cavalos É bastante coisa Sim Mas assim Não é muito a mais Eu quero dizer E o torque é basicamente o mesmo O Corolla no etanóxico Que tem 1 kg de torque a mais Mas com a tecnologia que tem Com injeção direta Injeção indireta Um monte de coisa Assim É um motor já muito legal, tá? É um motor muito moderno Já, tipo assim Esse motor aqui é muito bom Então tem sua potência Ele é obviamente Por ser aspirado Como o Corolla também É um carro de alta Então assim Você tem que dar pé fundo Ele tem que ter giro pra andar Senão ele não anda Porque ele não é um carro turbo, né? Por exemplo Ah, igual Por exemplo As 1.3 turbo Você dá meio pé Ela até te joga pra trás Aqui não Ele voltou É um carro aspirado Então, ah não Eu quero desempenho Você carga o pé, ó Aí ele Vai embora, ó Vai crescendo Entendeu? Então assim É uma decisão Que você tem que escolher, né? Aí se você quiser isso Você tem que desmolçar Bem mais hoje em dia Porque ainda Ainda que não As esportes Tá um pouco mais barata Mas As turbo É bem mais caras Que esse carro aqui Tá bem mais caras mesmo Tá ligando aqui Acho que vai dar pra gente Ultrapassar, ó Só pra você dar uma retomada Aqui Vamos supor, ó A noitenta e cinco Mais ou menos, ó Liguei seta Dei pé fundo, ó A noitenta e três, gente, ó Olha lá Obviamente Mas quando ele ergue o giro Olha lá Olha como que ele cresce Beleza Ah, Rodrigo Descindo Mas pode subida A subida também, gente Ele não cai a cara em subida, não Ele ergue a cara Vai embora Um carro muito bom, gente Eu gosto demais desse carro aqui Pra viajar Assim, nem tanto que eu comprei ele, né? Porque Assim O que eu queria, gente Assim, só explicando um pouco pra vocês Apesar do vídeo ser ultrapassado todo mundo Eu vou conversando com vocês aqui também, né? A gente acabou de fazer uma ultrapassagem Por que eu comprei esse carro, né? Qual que eram os requisitos Pra mim comprar um carro, né? Que eu tava pensando, né? Porque você tem que comprar um carro que te agrada, gente E que esteja, por exemplo Obviamente, acaba no seu bolso, né? Primeiro de tudo E E que tenha as coisas que você queira, né? Então o que eu queria num carro? Eu queria um carro alto Então É um SUV Um caminhonete pra mim é desnecessário Atualmente, né? Então Eu queria um SUV Ah, médio ou compacto? Cara Pra mim, tanto faz, tá? Eu queria um carro com bom acabamento, né? Então, assim Aí meio que desastre Quase todos os compactos Vai embora, né? Mas, assim Eu sempre tinha uma vontade Aí, tipo assim Eu tava falando pra vocês Eu sempre tive vontade De ter um carro médio, né? Eu nunca tive um carro médio Esse aqui é o meu primeiro carro médio, né? Da categoria médio, né? Nunca tive um Corolla Nunca tive nenhum desses carros Então eu queria um carro médio Porque eu acho A construção do carro médio melhor Né? Então Tem isso também Eu queria um carro seguro, né? Um carro com seis airbags, né? Na época ele foi Cinco estrelas No latim N-cap Como o Renegade também é Porque é a mesma estrutura Então o carro com controle eletrônico E estabilidade E tração, né? Controle de tração e estabilidade Seis airbags O carro aqui tem seis airbags Então Outro ponto É... Motor Motor que num carro com bom desempenho Não, assim Apesar de eu Em alguns vídeos Eu falei que queria um carro turbo Queria Eu ainda quero ter um carro turbo Mas, assim Na faixa de preço Até que não me importava Que no carro é mais alto, tá? Que no carro é mais alto Aí Com bom desempenho Eu queria também um desempenho sofrível Motor 2.0 aqui Excelente Cria um carro com bom acampamento Então esse carro aqui Também é Cria um carro Com farol de LED ou Xenon Tá? Então, assim Esse cara aqui Esse meu aqui, né? Ele tem um opcional, né? Ele não tem um opcional não Acho que é a limite de área de série, né? É... O farol de Xenon Então o meu ele tem farol de Xenon Então, pra mim isso Porque pra mim viajar à noite Eu acho melhor Eu não gosto de viajar à noite Mas quando eu viajo Caso aconteça O cara tem um farol bom Entendeu? Então Por isso que eu tô falando aqui pra vocês Então é isso, gente Ah, Rodrigo Mas, assim Você tem que te avançar Sim, gente Ah, mas Assim, né? Mas, assim Esse aí é uma coisa que eu Que eu gosto, né? Mas, por exemplo Ah, você não teria outro carro? Teria, né? Mas eu tô falando assim Se eu pudesse Eu queria ter com essas coisas Entendeu? Um carro mais alto Um carro com farol de Xenon LED Um carro com bom acabamento Isso aí É, né? Foi alguns pontos Que eu queria que tivesse no carro Mas se não desse Se fosse Se eu achasse uma outra coisa Alguma coisa assim Teria outro também Tá? É isso que eu quero dizer Então Por essa é a questão E o Compass é o que mais Engloba nisso aí, né? Por excelente acabamento Por ser um carro médio Tá num preço bacana É um carro mais alto Tem um motor bom, tá? Ah, câmbio automático Obviamente Pilotou automático Então, né? Faróis automáticos Então tudo isso Então essa foi um pouco Dos meus requisitos Então vocês têm que fazer isso também Não sei se vão comprar o carro Claro Na faixa de preço Que vocês podem comprar, né, gente? É Também, tipo assim É Porque não adianta Também vocês colocaram coisas Que não dá pra comprar ainda, né? Porque Pra chegar nesse carro, gente A pessoa Você pode falar assim Ah, Odis Você tá falando assim Mas assim Pra chegar nesse carro, gente Eu tive muito carro, tá? Foi Acho que eu tive sete ou oito carros E eu comecei Um Ford Ka Sabe aqueles pequenininhos 2005 Em 2014 Quando eu tive o primeiro carro Com meus 18 anos, entendeu? Fui trocando, né? Tive Fiesta Rocan Aquele Fiesta Sedan Rocan Aí tive um HB20X O primeiro 2014 Aí tive um Niu Fiesta Fui trocando Fui trocando, né? Então, graças a Deus Eu consegui chegar nesse aqui Tá? Mas assim Mas não foi de uma hora pra outra, né, gente? Porque assim Apesar de a gente Na hora que ele Adiantar Vamos colocar o sonho, né? Mas assim Não foi de uma hora pra outra Eu fui trocando Tipo assim De tempos em tempos A cada três, quatro anos Eu trocava E pegava um pouquinho melhor E até Consegui chegar nesse aqui No entanto Só pra vocês terem ideia O ano do meu antigo HB20 O ano desse aqui Ele não mudou Apesar de a quilometragem estar mais nova Eles não mudaram Mas é um carro que eu queria ter Então eu Graças a Deus Consegui um bom, né? Eu não vou, não Então assim Consegui ter Mas assim Mas eu quero dizer assim Se você Se você quer ter um carro desse ainda É isso que eu quero Deixar uma mensagem aqui pra vocês Você não é motivacional Não sou coach Não sou nada, tá, gente? Mas é Vai ter seu tempo Mas vai chegar Continue trabalhando Estudando Principalmente Vocês tem que estudar, tá? Porque hoje em dia É com estudo só, né? É só se ele tiver muita sorte Ó, gente Uma ultrapassagem aqui, ó Então é Trabalhando Estudando Sempre, tá? E... E trocando Devagarinho Por exemplo Porque se você tá nesse canal Porque você gosta de carro Então você vai trocando Começa com carro e tal Então assim Foi trocando, gente Meu primeiro carro Né? Foi um Ford Car Aqueles pequenininhos Um preto Sabe? Bem pequenininho mesmo Porque ele é quatro pessoas só Então é... Daí fui trocando Fui trocando Até chegar hoje Com meus 28 anos Nesse aqui Claro que Graças a Deus Talvez eu consegui Até antes, né? Do tempo Porque é pela minha idade, né? Mas assim Mas assim É possível Isso quer dizer Vocês vão trocando Trabalhando certinho, tá? E vai dar certo sim Eu sei que isso aqui Não é a realidade De todos no Brasil Isso aqui é 1% Talvez Chegar num carro Desse patamar Hoje em dia Trabalhando certinho, né? Mas dá, gente Se você trabalhar Se você estudar Dá sim, tá? Apesar de que eu sei que Eu não vou falar pra você Porque eu sei que tem periferia Que é outra realidade, tá? Precisa se esforçar muito Pra sair de lá Então é... Eu tô falando de uma outra realidade aí É... Outra realidade, tá? Na questão de Você já trabalha Você já tem um carrinho Por exemplo Você já tem um HB20 Igual o meu Então tipo assim Dá pra vocês Se você não quiser dar um pulo assim Pra que isso, Renegade? Olha o Renegade 5, 10, 10% Tem um HB20, 60 Pula um HB20, 80 Depois vai, entendeu? Aí vai subindo ali É isso que eu quero dizer É com... Devagar você chega lá Fui motivacional aqui, né, gente? Mas é só pra falar pra vocês Porque esse carro aqui, gente Apesar... Vocês podem olhar assim, né? Mas foi bastante tempo Pra me enxergar nisso aqui, tá? Trabalho Eu trabalho desde cedo Pra conseguir isso aqui Aqui, gente Mais uma retomada aqui, ó Trabalho desde cedo pra... Assim, porque eu sempre gostei muito de carro Sempre foi minha paixão o carro, né? Então, assim... E eu gosto muito de viajar Então esse carro é um sonho, assim Realizado Pela essa questão, né? Mas eu trabalho há muito tempo Então, assim... É... Graças a Deus, né? Só tenho a agradecer a Deus Deus é maravilhoso Assim, agradeço a Deus por tudo, né? Por essa conquista desse carro Pelo canal, tá crescendo, tá? O canal já tem quase 10 mil inscritos Então, assim... Tô muito feliz, gente Com tudo Tô muito feliz mesmo Ó, vou fazer mais uma ultrapassagem aqui, gente, ó Trapassar esse... Esse Renegade, ó De alta aqui, ó E mais um DPF1, tá, gente? Ó, 150 E o que eu acho mais legal desse carro É o quê? Ó como... Que ele... Sabe? Muito tranquilo, ó Ó, tá 150 mil giros, gente Com o carro aspirado O giro é muito baixo, o 3 mil giro Ó, tranquilo Então, ó, vai embora Carro muito confortável Aqui, gente, ó Mais uma retomada pra vocês, ó Então, o carro é muito bom de retomada, gente Eu gosto de retomar desse carro E de alta, gente O bicho é embaçado, hein? Tem que admitir que ele retoma rápido Rápido mesmo Então, se você tá pensando, gente Em comprar um carro desse Tá só, né Pela... Do mesmo ano do meu Talvez mais novo Claro que quanto mais novo você comprar Melhor aí, né? É... Mas, assim, um carro com... Da idade do meu aqui Você tem que olhar como é que foi Comprar num lugar confiável, né? É... Um lugar de procedência Um carro de procedência, tá? Ah... Daí lembrando, né? Eu não falei nesse vídeo isso Mas, esse carro aqui Ele tem um problema crônico No trocador de calor do câmbio Então, assim Se você comprar Já separa dois ou três mil reais Pra fazer essa troca Pra um sendedor de cabeça Pra não dar nenhum BO, tá? O trocador de calor É um problema relativamente crônico Vocês podem digitar aí Compra-se com trocador de calor E tem reclamação No reclame aqui, tá? Só pra vocês terem ideia Então, assim É um negócio que vocês tem que separar Pra trocar, entendeu? Na concessionária É dois e cem a peça Se não me engano E... Quatrocentos reais A parê mundial Pra partir de quatrocentos reais Em outros lugares Tudo, né? Os 1.500, 1.600, né? Dependendo de uma oficina especializada Então, assim, gente Eu vim conversando com vocês Apesar desse vídeo Ser focado em ultrapassagens Eu fiz algumas ultrapassagens Pra vocês Mas vim conversando com vocês também E tal Mas é um carro Que se você tá pensando Comprar pra viajar É excelente Não adianta querer falar É um carro É um SUV médio Tá? Com suspensão independente Então é um carro super macio Super confortável É um carro seguro Tá? É um carro com seis airbags A estrutura dele é segura É um carro No Latina Cape na época Foi cinco estrelas Que é um carro seguro É um carro, né? Ultimamente tem seu peso São 1.500 quilos Se não me engano Então, assim É um carro macio É um carro confortável É um carro seguro É um carro que tem um excelente desempenho Pro motor 2.0 aspirado, tá? Obviamente nos novos turbos Eu já disse isso pra vocês Não se compara Mas, assim Mas mesmo assim De alta Ele é um carro excepcional, tá? Então é um carro, assim Que anda muito, tá? Pelo seu peso Pelo seu motor, tá? Consumo É médio Eu não gravei nenhum Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Que eu gravo um vídeo de consumo Na estrada pra vocês Conforme a gente faz Na 7.20 Daí vocês decidem Se quer no etanol Ou na gasolina Daí é só vocês avisarem Me avisarem aqui nos comentários Tá? Então, assim Excelente, cara Gente, eu só tenho Eu só estou muito feliz com o carro Porque é um carro muito, muito bom Tá bom, gente? Bom, gente Então eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo Deixa o like no vídeo aí Se inscreva no canal aqui embaixo Ativa o sininho para a notificação E até o próximo vídeo Valeu!